Minha donzela já sabia que eu tava comprando Oi de Armex no meu pé perfume exalando Eu derrolei pela quebrada, ela ficou surtada Puxo a chave da meiota que é documentada Pra não atrasar o meu corre, quero a fita dada Desentoquei a tíger preta com fundo sem placa Com a Sabrina na garupa que é outra parada O carro forte tá na esquina, saca as matracas É sexta-feira e nós tá cortando as garrafas GR6 vai tocar no Civic Prata É sexta-feira e nós tá cortando as garrafas GR6 vai tocar no Civic Prata Minha donzela já sabia que eu tava comprando Oi de Armex no meu pé perfume exalando Eu derrolei pela quebrada, ela ficou surtada Puxo a chave da meiota que é documentada Pra não atrasar o meu corre, quero a fita dada Desentoquei a tíger preta com fundo sem placa Com a Sabrina na garupa que é outra parada O carro forte tá na esquina, saca as matracas É sexta-feira e nós tá cortando as garrafas GR6 vai tocar no Civic Prata É sexta-feira e nós tá cortando as garrafas GR6 vai tocar no Civic Prata Minha donzela já sabia que eu tava comprando Oi de Armex no meu pé perfume exalando Eu derrolei pela quebrada, ela ficou surtada